Guto Silva esteve em dois eventos recentes em Pato Branco, na assinatura da liberação de recursos para a revitalização no aeroporto regional de Pato Branco, com o governador Ratinho Júnior, e na entrega de equipamentos e viaturas para o corpo de bombeiros. O secretário de Planejamento do Paraná, em entrevista à TV Sudoeste e Rádio Selinalta, falou sobre política. Eu acredito que o Brasil tem um problema de escassez de lideranças, nós temos que ter opções alternativas, e nós temos uma safra de governadores, de lideranças políticas que estão aptas para voos maiores. E eu acredito que esse projeto e o trabalho realizado pelo nosso governador Ratinho Júnior no Paraná, credencia ele pela juventude, pelo dinamismo, por ser um bom político, a voos maiores. E acho que o Paraná pode oferecer, nós nunca tivemos um candidato, uma candidatura robusta para o presidente da República. O Paraná que passou a ser a quarta maior economia do Brasil, o Paraná que passou a ser a maior população da região sul, a quinta maior população do Brasil, nós temos condições de ter um protagonismo no cenário nacional político. E acredito que o Ratinho Júnior reúne várias condições para alçar esses voos. Então essa é uma provocação que eu tenho feito e acredito que nós temos que ter alternativas, opções para poder fazer nossas escolhas democráticas. Guto falou também sobre as eleições municipais do ano que vem. Já começou as conversas sobre as questões dos municípios, os partidos começam a se organizar. É importante levar, nós temos uma frente ampla de partidos, então é um trabalho sempre muito delicado, mas as eleições municipais já iniciaram, já estão em pleno vapor, muita conversa, é lógico que ainda é precoce, mas tem muitos municípios que há um processo de não sucessão, porque acabou um ciclo do prefeito. Então o debate ano que vem, o calendário a partir de março é muito intenso na área política local. E não poderia deixar de falar sobre o seu futuro político. Eu estou muito confortável com o governador Ratinho Júnior, que me dá novamente essa possibilidade de poder, ao lado dele, ser secretário de Estado, um planejamento, uma pasta estratégica importante. E nós temos um grupo vencedor, tem boas figuras no nosso grupo, que também pleitem, almejam voos maiores, mas isso é um trabalho que tem essa maturidade, que é um trabalho de grupo. Eu estou sempre preparado, disposto, com vontade para poder contribuir ainda mais com o Estado, mas essa é uma decisão que vai acontecer no cenário político no segundo momento, e sem dúvida nenhuma eu pretendo poder contribuir e colocar meu nome à disposição em voos maiores. Eu tinha feito um movimento no ano passado, a minha ideia era poder disputar a eleição do Senado, mas ficou muito espremido e apertado, o contexto político ficou inviável em questão dos ajustes partidários. Eu acredito que nós teremos aí uma nova janela de oportunidade, e quem sabe a gente poder, desde o sudoeste, contribuir com mais força a nível estadual.